Em janeiro, muita gente corre para a academia. Alguns para cumprir promessa de início de ano, outros para perder os quilos a mais adquiridos nas festas de dezembro. Ainda mais eu que não moro junto com a minha família, vai para a minha cidade, encontra todo mundo e acaba saindo um pouquinho mesmo. Mas é normal, depois volta, na primeira semana já pega de novo o esquema. A nutricionista explica que em alguns casos é necessário fazer a dieta da desintoxicação, com alimentos que vão reduzir a quantidade de calorias no organismo. São alimentos que são muito importantes para o bom funcionamento do organismo, do intestino, são alimentos que combatem os radicais livres. E a escolha desses alimentos é muito fácil. É alimentos ricos em verduras, legumes, frutas, sucos, chás. De acordo com a nutricionista, também é importante estar atento à alimentação antes e depois das atividades físicas. Antes do treino, é importante comer carboidrato, que são alimentos que nos fornecem energia. É importante escolher o pão integral e tirar fora a farinha branca, porque o pão integral ajuda o bom funcionamento do intestino. Colocar um carboidrato simples, que seria um mel, para nos fornecer energia, ou uma geleia, antes do treino. Pós treino, proteína, aminoácido, tá? Para construção muscular. E quem pretende perder peso, deve ir com calma nos exercícios. Dependendo da quantidade de tempo que ficou parado, se for duas semanas, as capacidades que ele tinha adquirido antes, os benefícios que foram proporcionados através do exercício, não são diminuídos o suficiente para expor a sobrecarga. Lógico, isso vai depender do ganho de peso que ele teve, da intensidade que vai ser realizada nessa rotina. Raquel segue o exemplo do pai e da mãe, e malha desde os 16 anos. Este ano, ela quer perder 7 quilos e sabe que é preciso paciência. Tenha consciência de que não é da noite para o dia, é para perder peso saudável, né? De maneira saudável, claro. Tchau, tchau.